Olá pessoal, vamos aqui fazer o recheio para o camarão, um quilo de camarão que a gente tem que fazer em pára Beleza? Então vamos lá, desculpa a bagunça aí, a gente tem que ir iniciando agora e vamos lá Tô fazendo aqui uma reforminha ainda, mas vou devagarzinho, beleza? Aqui a gente tem a manteiga, eu vou falar para você os ingredientes que eu vou usar aqui Esse aqui pessoal é excelente, eu fazia muito no Rio de Janeiro para as pessoas, entendeu? Lá, em casa de família boa, fina, aqui a gente usa manteiga, tá? O fogo tem que estar baixo, não bota fogo alto não, que você pode queimar sua manteiga Então o camarão não vai ficar gostoso, tá? Então derreteu aqui, a gente vem com uma cebola média, tá? Isso aqui é um alho, aqui tem cebola média, tá? Aí a gente dá uma metadinha agora no fogo novamente, após estica Desliga novamente o fogo, abaixa novamente, tá? E vamos lá O vídeo é assim mesmo Deve demorar um pouquinho, mas para você ver como é que vai ser feita essa receita aqui É uma receita excelente pessoal, fundamental aqui Que vocês vão ficar em boca aberta Se vocês quiserem fazer um pudim Não, pudim, olha só Se vocês quiserem fazer como é que é uma empada Vocês vão ficar escondidinho Aqui é recheio para empada E para fazer escondidinho Esse recheio aqui é assim O recheio de camarão Camarão A gente vai deixar a cebola dourar um pouquinho, tá? Agora a gente coloca um fio de óleo pessoal A gente fica aí mesmo Tá? Um fio de óleo, por quê? Como aqui eu não tenho azeite Eu vou colocar um pouco de óleo Por que eu vou colocar óleo? Para não queimar a manteiga, tá certo? Falando queimar a manteiga Se você não colocar, você queimar a manteiga Então fica ruim Então tem que colocar esse aqui Não precisa fumar muito não, senão vai entrar Agora a gente vai Colocar o resto do alho aqui, ó Tem um alhozinho aqui Aqui foi três cabelos sem galho pequeno, pessoal Correto? Agora a gente deixa dourar um pouquinho aqui, tá? Deixa dourar um pouquinho O camarão tá só aqui na espera A cebola faz o senhor chorar, pessoal A cebola faz chorar de verdade Tá subindo aqui o arame todinho Tá aí Mas vamos lá Eu já posso fazer agora, pessoal, o quê? Tomar um pouquinho Eu quero que vocês vejam os vídeos todinho Assista aí com o maior carinho Se puder compartilhar, tá? Se inscrever no canal Eu agradeço muito Esse vídeo aqui vai ser um vídeo de várias coisas agora Entendeu? Eu tenho que mudar o nome do canal Se vocês aceitarem Meu canal é a grandeza do canal A grandeza do Antônio Mas eu quero mudar Porque eu quero fazer um pouco de tudo, pessoal Tá? De tudo o quê? De casa, assim, entendeu? Mostrando as coisas de casa Mostrando... As galinhas também Mostrando mais... Mais a gente mesmo, entendeu? A gente tem uma pequena de uma lanchonete, pessoal Então a gente faz pra vender, tá? Pronto O que eu vou fazer agora A cebola vai dar uma murchadinha Só se for a cebola murchar Vou vir com o camarão Aqui tem um quilo de camarão, tá? Um quilo de camarão Tá vendo? Pra ver como tá ficando Agora eu vou passar por outra boca aqui, pessoal Que é mais forte Pra não dar água Pra não dar muita água Correto? Se eu achar que precisa mais de um pouco De manteiga, eu boto Mas não vai precisar, não Se precisar, eu boto Agora a gente vem aqui, pessoal Aqui uma sazãozinha De frango, tá? De frango você pode usar em peixe E pode usar em camarão Tá certo? Só uma dessa Agora a gente vai me esperar aqui Vou botar aqui esse pózinho aqui Pra ficar mexendo Que ele é bem melhor Olha que duvidade Que coisa essa Coisa chique Tá vendo? É, aquele do Toninho Cozinheiro gordinho Compartilha aí, pessoal Se inscreve no canal aí Dá uma força ao seu amigo Porque eu uso isso aqui Fica melhor pra você mexer Tá vendo? Ó Tá vendo? Ó, só Tá vendo aí? Tá vendo como o camarão já tá mudando De cor? Eu posso botar aqui Que isso aqui tá lindo, tá? Então vamos deixar ele aqui Mais um pouquinho Assim que ele mudar de cor A gente vem com o creme de leite E o molho de tomate Tá? E um pouquinho de coentro Que é pra dar aquele sabor Ih, eu nem cortei o coentro Mas não Eu dou um pause aqui? Dá um pausinho aí Voltando aqui, pessoal Vamos botar aqui no vídeo, pessoal Vamos lá? Agora a gente vai fazer aqui o seguinte Como isso aqui tem que ficar tudo molhadinho O camarão, ele não pode ficar borrachudo, tá? Agora a gente vem, ó Com creme de leite Tá vendo? Uma caixinha dessa Essa aqui pra um grito de camarão Correto? Porque ele tem que estar bem queimosinho Porque esse aqui vai Vai ser um recheio Então ele não pode estar seco Correto? E o coentro? E o coentro? Vai colocar agora ou não? Agora a gente vem com o molho de tomate, ó Compre o molho de tomate bonzinho Tá? Você não usa água não, tá, pessoal? No seu camarão Não bote água não Tem que sair um pouquinho Não for pra lá, né? Agora o coentro Agora a gente vai deixar aqui, pessoal Só ele engrossar Mais um pouco Pra ele cozinhar Esse molho de tomate Eu acho que eu vou usar Mais um molho de tomate Porque eu tô achando Que ele tá muito branco Tá? Eu vou usar o molho de tomate E deixar ele cozinhar Por três minutinhos aqui É assim que estiver pronto Aí a gente volta Pra finalizar Pessoal Aqui é só pra vocês verem Como tá ficando, tá vendo? É excelente, tá? Você deixa por três minutos, tá, pessoal? Então eu vou desligar o fogo Daqui a um minutinho Entendeu? Só eu não deixei aqui o vídeo Pra o vídeo ficar muito longo Tá? Vocês podem ver Vou dar uma mexidinha aqui, ó Olha aí Olha que delícia, pessoal Tá ficando aqui, ó Olha que delícia Eu não coloco muito cheiro verde Porque tem gente que não pode gostar Então eu coloco pouco Só pra dar aquele gostinho diferenciado Tá certo? Ó Olha que delícia aí Isso aqui é coisa dos deuses, pessoal A gente volta já, viu? Pessoal, aqui é o purê Tá de batata Você pode fazer com a quimpi também Duas colherzinhas embaixo, ó Vem com um garfo Só duas colherzinhas Não bota muito não Porque senão você não vai conseguir encher Vai ficar entornando Ó, tá vendo? Fez isso aqui, ó Isso aqui você leva pra você vender Põe o garfo aqui de volta Vem pra cá Isso aqui é o recheio do camarão Como eu falei pra vocês, ó Aqui, ó Uma colherzinha A gente pode botar até quatro colherzinhas, pessoal Tá? Pra aqui é assim mesmo Aqui é a vontade Tá vendo aí? Quatro colherzinhas Bota só um churinho Olha como tá ficando aqui, pessoal Agora vem um caldinho, ó Isso aqui é pra dar aquele tom especial Agora a gente volta pra cá Vem, 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 vem cá Vem cá, vamos ver aqui Pode encerrar o vídeo Não se bota muito caldo Porque a gente tem que cobrir isso aqui, ó Tá certo? Agora pra cobrir, pessoal Ele leva um pouquinho de batata Entendeu? Ele leva mais ou menos cinco colheres de batata Tá? E a batata Não tá barata não Tá cara, viu? E muito cara Porque quando a gente faz assim Dá uma machucadinha aqui nela Pra ela, entendeu? Desenvolver muito É só fazer assim Não tem problema Ela sair pra fora isso aqui Não tem problema Viu? Foi cinco colherzinhas de batata Como eu falei pra vocês Tá? Só cinco colheres de batata Não tem problema Tá? É... Ficar aparecendo pra fora Porque esse aqui vai ser coberto Só não pode encher muito Pra não entornar Ó, tá vendo? É pra ficar até melhor Que dá aquela corzinha por cima Uma cor diferenciada Tá vendo? Agora a gente vem com isso aqui, pessoal Pega um pincelzinho aqui, ó Os pincelzinhos que a gente usa pra fazer isso aqui, tá? Uma cara do ovo Só pra gente, ó Sem botar muito não Porque o ovo também tá caro Ó Depois se você quiser Quiser jogar um queijinho ralado por cima Esse pincel aqui, pessoal Eu só uso ele Pra fazer empadinha essas coisas, tá? A gente não usa mais pra outra coisa não Aqui, pessoal Fecha aqui, ó Aí isso aqui a gente fecha ele lá e pro forno E não, ele tem que ir pro forno assim Depois a gente fecha ele Correto? Então, ó Isso aqui é do camarão Tá finalizado Beleza? Poder compartilhar A gente agradece muito E vamos dar o processo agora Valeu? Tchau, tchau, pessoal Um abraço Fica com Deus, hein? Tchau, tchau